50% de chance de sobreviver, cai além de ser meu professor, é meu amigo, sabe é que eu podia morrer Falou vou cuidar de você, se você falecer a vida não vale nada, então morro contigo Eu sempre estive preparado pro pior, continuarei no meu caminho sem desviar Não preciso de dom natural pra ser o melhor, no esforço físico um gênio eu posso me tornar